Confira agora a entrevista com a arquiteta e urbanista Maristela Macedo Polesa para a série 55 vidas. Bom, eu sou vizinha, eu vim morar aqui na vizinhança da Unidave quando eu tinha um ano, então eu praticamente conheci até a ocupação que tinha aqui nesse espaço antes de ser a Unidave. Era uma história de fundo de quintal, na minha casa não tinha essa cerca do fundo, a gente corria muito, brincava muito por aqui. E quando a Unidave começou a se instalar, nos meados da década de 60, quando começou a construir, eu muitas vezes vim brincar nesse espaço. Essa construção dessa faculdade, ela fez parte do cenário da minha infância e eu sempre fui estimulada a estudar, entendendo que essa edificação ia tratar do conhecimento, do futuro. E o estudo era uma situação para a qual eu também deveria me orientar. Ter a construção da Unidave implicava sempre numa série de eventos. O espaço era visitado por autoridades, no dia da inauguração do primeiro bloco da Fedave, a comemoração, os fogos, a televisão, as autoridades, tudo aquilo era um cenário muito rico e muito diferente do contexto que a gente vivia. E para quem vivia correndo de bicicleta, brincando, aqui no entorno, isso era um grande fato. Eu entrei nesse espaço como uma usuária brincando, vi ele se transformar, vi a Unidave crescer, nesse inteirinho eu também cresci e voltei a convite do reitor para coordenar o curso de arquitetura e urbanismo. E foi um desafio, porque eu até já estava aposentada quando foi me oferecida essa condição e houve todo um enfrentamento de um grupo muito grande de pessoas e a maior conquista que a gente pode atribuir a esse curso de arquitetura que existe em sete anos foi conseguir uma nota muito significativa para a instituição. Então, esse é o grande orgulho e a nossa meta de tentar manter o curso com esse mesmo nível. Tratar da região, fazer os alunos pesquisarem, estudar o urbanismo, a paisagem, as vulnerabilidades ambientais até é um grande desejo. E de que a gente consiga acertar, de que a gente consiga produzir espaços com qualidade, para a inclusão maior possível das pessoas que moram aqui e também trabalhar no sentido de valorizar o que temos de bonito por aqui. Coordenar o curso de arquitetura me trouxe o grande estímulo de fazer com que a gente plantasse nas cidades pequenas, nas mentes dos moradores desses lugares, essa capacidade de tratar o ordenamento e o crescimento das cidades de forma planejada. Então, eu tenho essa expectativa não só relacionada à construção de melhores espaços para se morar, mas melhores espaços para se viver em termos de usos coletivos. Então, o curso de arquitetura tem essa missão, tem essa proposta de cuidar do patrimônio histórico e arquitetônico que existe aqui, que é rico, ambiental, que é incalculável e tratar da organização das cidades. Eu tenho sempre essa expectativa de que o nosso acadêmico vai conseguir ser um profissional atuante num espaço que tanto necessita dessa contribuição como são as cidades da região. Essa ligação da minha infância com o que acontecia aqui, ela foi forte. E depois, poder voltar formada forte e ajudar a formar um curso forte foi outro momento diferente, mas que eu acho que também trouxe muita energia para mim, essa possibilidade de, junto com um grande grupo, construir um curso legal, que foi o que aconteceu com a arquitetura quando sofreu a primeira avaliação. A Unidave é peça-chave nessa questão do desenvolvimento regional, porque através da Unidave chegam as novas ideias, se estuda e se pensa no futuro. Ninguém avança se não houver essa condição de aprendizado. E a Unidave transforma, pode e transforma o Alto Vale através do conhecimento e oportuniza para que os jovens que residem por aqui possam, de uma maneira mais fácil, se deslocar e vir aqui em busca de conhecimento. Eu mesmo, como arquiteta, fiquei surpresa com a qualidade dos trabalhos que eu consegui de alunos que moram no interior, de alunos que, inclusive, trabalham no meio rural. Foi essa possibilidade de levar o conhecimento e de fazer com que alguém consiga evoluir através do conhecimento, eu penso que não tem preço. Então, esse é o maior trabalho que, na minha opinião, a Unidave presta. Eu acho que a mensagem que a gente pode ter é que a gente deve se jogar, deve fazer as coisas com a maior das boas vontades, com o maior querer. E é sempre possível a gente conseguir transformar, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação. E eu mesmo vivo essa experiência de ver o lugar que eu, na minha infância, assisti com tantos problemas transformados. Então, assim, o conhecimento transforma. Eu deixo a mensagem de que os alunos aproveitem esse momento e essa condição de poder estudar, porque ela vai ser sempre importante na vida. E que os professores continuem com esse belo trabalho de trazer informação e ajudar nesse processo. Tchau, tchau.